Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garota Meio Mestre. E hoje eu estou aqui super arrumada, porque eu vou num casamento daqui a pouco, mas me arrumei antes pra gravar vídeo pra vocês. E hoje a gente tem o vídeo da Glambox de Março, gente. Especial de mês das mulheres, gente, ela está lindíssima. Olha só como que está essa box, toda decorada, com diversas mulheres maravilhosas. Gente, essa caixa tá muito legal. E essa é a edição Mulheres Reais. Gente, eu vi muita coisa nela, porque esse mês eu troquei vários pontos que eu tinha lá na Glambox por produtos. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Tipo, você indica suas amigas, elas entram no plano, você ganha pontos. Você renova cada mês a sua Glambox e você ganha pontos. Você faz reviews da Glambox e você ganha pontos. Gente, sensacional. E esses pontos você pode trocar por produtos, que eu amo demais. Esses daqui são todos os produtos que vieram na minha Glambox. Mas chegaram mais alguns outros produtos por fora também, e eu vou mostrar pra vocês. Primeiramente, recebi esse hidratante que eu sou apaixonada. Já usei uma vez e já estou louca para usar novamente, gente. Esse daqui é o Strawberry Body Yogurt, que é um creme com cheirinho de morango, gente. Limpa até aquela pasta tande, sabe? Mas é muito mais gostoso. O cheiro é sensacional. Eu gosto muito desse creme. E assim, tô muito feliz que ele veio pra mim. E aqui a gente trabalha com marcas boas, tá? Não só da Body Shop, temos Natura também. E eu recebi esse desodorante Invisible, da Natura. E eu achei ele tão bonitinho, gente. Ele é Rolon, e eu achei ele maravilhoso. E é muito bom pra usar com roupas brancas e roupas pretas, que não mancha. Recebi esse tônico facial da The Skin Soul. E eu nunca experimentei, tô louca pra experimentar. Dizem que é muito bom. Fórmula vegana. Recebi também esse tratamento capilar, que é um repositor de lipídios. Bem diferente, eu nunca tinha tentado. E tô super ansiosa pra testar essas coisas novas. Esse repositor de lipídios é da Must Be. E, gente, parece ser muito bom, hein? Recebi esse creme de mãos da L'Occitane. Eu uso muito creme de mãos, principalmente dessa marca. Tenho vários, inclusive. Tenho esse aqui agora. Tenho esse aqui, que já tá amassado. Tô usando muito. E tenho esse aqui também. Também é da L'Occitane, gente. Eu amo muito. E eu uso demais, porque às vezes a aliança me machuca. E eu gosto de passar, depois do banho, o creme na mão pra colocar aliança. Recebi esses dois produtinhos da Barbo's Beauty. E não sei se eu tô falando certo, espero que sim. Espero que eu esteja pronunciando certo. Esse daqui é um gel efeito blindagem. Ele promove hidratação e firmeza. Auxilia na blindagem e detoxificação da pele. Muito legal. Esse daqui é um primer em gel fixador de maquiagem. Que eu amo demais. Eu tava querendo muito um primer novo. Inclusive, recebi esse primer. E além disso, recebi esse outro primer. E esse primer aqui é o primer da T112. E eu pedi ele na Glambox. Troquei por pontos. E gente, ele é sensacional. Já usei. Dá pra ver, né? Que tá usado. Já usei. Levei ele pro Lollapalooza. E foi muito bom. Segurou super minha maquiagem. E super recomendo. Ele tem um cheiro também sensacional. Gente, sério. Melhor troca na Glambox da vida. Eu amei muito. E agora vamos para as coisas que eu recebi por fora na Glambox. A Glambox, ela dá muitos brindes. E recebi também alguns brindes por indicação de amigas, de seguidoras, enfim. Muita gente tá assinando a Glambox por causa de mim. E aí eu recebi uns mimos. E vou mostrar pra vocês esses mimos que eu recebi. Primeiramente, estou apaixonada por isso daqui. Isso daqui é um serum antiqueda noturno da Natura. E gente, eu tenho muita queda de cabelo. Então super vou testar. E ele é super lindo. Olha só isso. Que coisa mais linda. Gente, eu amei demais. Esse daqui é um produto da Natura Lumina. E ele é um serum antiqueda. E que promove o crescimento também. Para ação antiqueda e estimular o crescimento. Gente, estou muito animada pra usar isso aqui. Além disso, recebi também essa água micelar. Glam Fresh, da Glam Beauty. E também, gente... Primeiro que a embalagem já é tudo. Eu achei sensacional. Muito fofa. Amor rosa também. E eu gostei muito dessa tampa. Que você faz assim. Cheirinho. É bom. E aí já aplica um pouquinho do produto. Estou louca para testar também. Porque, gente, água micelar pra mim nunca é demais. Eu amo muito. Na Glam Box você recebe produtos que somam até R$240. Mas eu era pagar apenas R$64,41 com o meu cupom de 14% Garota Meio Metro. O meu cupom é o maior da loja. É o maior que você vai achar na Glam Box. 14% Garota Meio Metro. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei muito minha Glam Box e meus produtos maravilhosos. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Que vai me deixar muito feliz com isso. Um beijo. E até a próxima Glam Box. Glam Box. Glam Box. Glam洋. Glamas. E aí